Jogo rápido. Já aconteceu dessa barrinha aqui em cima simplesmente sumir e aí bate o desespero, machucando o coração? Pois é. Como é que faz para voltar? Aperta F11. Cabou-se. Vamos atrás da ação que justamente rege isso, só para você entender o que está acontecendo. Vou para o menu internacional das ações, apertando em interrogação. Eu vou achar essa ação. Find Shortcut, vou apertar F11. E olha o que é aqui. F11. Toggle Full Screen. Ou seja, alterne entre a tela cheia e a tela não cheia. Que para o Reaper basicamente é tirar essa barra aqui de cima. Você não mais se desespera, nem precisa entrar em pânico quando isso acontecer. Basta você apertar F11 para tirar ou colocar essa barrinha aqui em cima. Canal Reaper Brasil. Vídeo novo toda semana sobre a melhor DAO do mundo. Apenas com a Fernanda do México. Obrigado.